Música 56 títulos brasileiros entre curtas e longas participaram da 27ª edição do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Na verdade a gente tem filmes do Brasil inteiro com uma presença crescente de diretoras mulheres, é preciso ser dito isso, né? E as temáticas são muito distintas. A gente vê muita gente migrando do curta-metragem para o longa. Acho que o ponto em comum, que é o que diferencia talvez esse ano dos outros, é como os filmes estão realmente mais políticos. Estão falando do momento atual que a gente vive, que eu acho que não tinha como ser de outra maneira. Personagens transgêneros protagonizam diversos filmes que participaram da mostra competitiva de longas nacionais do Mix Brasil. As histórias de três personagens trans se cruzam no filme Eu, um outro. São personagens reais. Mas o filme, muita gente assiste e acha que é ficção, pela forma como ele foi filmado, né? Não tem diálogo para a câmera, não tem entrevista. São os próprios personagens encenando a vida deles. Eu costumo até brincar que se ele fosse uma pessoa, seria uma pessoa transgênero, porque ele transita entre o documentário e a ficção. Trans Amazônia tem duas personagens transexuais como protagonistas. São duas mulheres transexuais que ainda não se conhecem, né? A primeira mora em Marabá, a outra menina que mora em Lábia. São duas estudantes, uma faz direito, a outra quer fazer enfermagem. Mas o sonho delas é trabalhar com performance e trabalhar com teatro, cinema. Alice Júnior tem uma adolescente transexual como protagonista. Então, a gente conta a história de Alice, que é uma adolescente que mora em Recife e que, de repente, acaba se mudando com o pai para uma cidade do sul do Brasil. Uma cidade fictícia chamada Araucárias do Sul. Então, ela que está bem inserida em Recife, quando ela vai com o pai morar no sul do Brasil, ela acaba sofrendo todo tipo de preconceito e transfobia na escola. Alice Júnior ficou com o prêmio do público de melhor longa da mostra competitiva Brasil. Sua protagonista, Anny Celestino Mota, recebeu o prêmio de melhor interpretação. Indianara, de Yud Chevalier Bommel e Marcelo Barbosa, foi eleito o melhor longa-metragem brasileiro pelo júri do festival. O documentário sobre a líder de um grupo de mulheres transgênero recebeu o troféu Coelho de Ouro. Entre os prêmios distribuídos aos curtas-metragens, Sua em Guerra, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burka, ficou com o prêmio Canal Brasil de Curtas. No site do Mix Brasil, você confere a lista com todos os premiados do festival. Aplausos 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 Aplausos